Música Durante o encontro híbrido presidido pelo deputado Mauro Bragato do PSDB foram discutidos 46 itens. Dentre as proposituras aprovadas está o projeto de lei 582 de 2020 que determina que a interrupção de gestação decorrente de estupro seja notificada a autoridade policial, bem como que tecidos fetais ou embrionários sejam preservados para fins de perícia genética. A autora, a deputada Janaína Pascoal do PSL, fez um esclarecimento. O que ocorre é o seguinte, como a interrupção da gravidez no caso do estupro é autorizada pelo nosso ordenamento, sobretudo naqueles estupros que acontecem em ambiente domiciliar, em ambiente familiar, estupros praticados contra vulneráveis, adolescentes, o agressor muitas vezes se vale dessa tolerância da lei para seguir violentando. Então, violenta, adolescente ou a jovem engravida vai e interrompe, vai e interrompe, com uma garantia de que não vai ter uma investigação. Foi aprovada também a moção 215 de 2021 de autoria do deputado Campos Machado do Avante, que apela ao Congresso Nacional através do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, a fim de que delibere com a devida urgência a proposta de emenda constitucional que altera a redação do artigo 228 da Constituição Federal, de forma a estabelecer a idade mínima de 16 anos para a maioridade penal. O deputado Frederico Dávila estabeleceu comparação com outros países. Na Inglaterra não existe maioridade penal, então se a discussão está superada é só se for aqui no Brasil. Não existe maioridade penal. E essa coisa de penalidade não funciona? Funciona sim, você vai em Singapura, as multas são altíssimas, se jogar um chiclete no chão é mil dólares. Se você pichar o muro, você toma, sei lá, 5 mil dólares e ainda tem pena de uma taquara lá, de um bambu que você toma nas costas ainda. O deputado Emílio de Souza demonstrou preocupação com essa questão e lembrou que políticas públicas efetivas se fazem necessárias. Antes de oferecer esse tipo de proposta, deveria oferecer políticas claras, política pública de defesa da criança, do adolescente, de promoção de profissionalização, de promoção de educação de qualidade. Para uma sociedade que um governo que não oferece esse tipo de suporte para a criança brasileira e só se preocupa em penalizar. É a ideia penalismo o tempo todo, como se fosse solução para os problemas.